Seu comandante é um orde, se não fosse um direitinho rápido e empanhar com mim para continuar trabalhando. Então, eu vou pegar os cachorros de bocadinho. Que são de Norteira, quando eu vim estar no estudo. Se eu não vou pegar o meu papel. Seu comandante. Seu comandante é um atalho. O comandante é um atalho. O comandante é um atalho. Se eu não conseguir o tempo, eu vou pegar o mesmo tranquilo. Eu vou pegar o tempo. Eu vou pegar o meu papel. Eu vou pegar o meu papel. Eu vou pegar o Adramani Jallô. Adramani Jallô, que está na Rado Capital. Eu vou pegar o meu papel. Adramani Jallô, que está na cabeça. Esse homem é um atalho. Um monte de bandido. Um monte de bandido. Um monte de bandido. Um monte de bandido. É um monte de bandido. Um monte de bandido. Um monte de bandido. Depois, quando eu vou pegar o Adramani Jallô. Eu vou pegar o meu papel. Ele vai pegar o seu corpo. Ele vai pegar o meu papel. o povo quer Guarana tag de lixe não agrava, aileras lá no site para vir o papel milho e os herENEXS! Quem que XVIAXS pensa. Quem conversar este Holomar vem com 140 anos... Ela CBS OverÚ porque escape com différence para Warna g게 com Congo! nsg. Agora se Sharanaام aquindangitty... 하면 незá指定 que trabalho derecer com守gão de carne de espada polícia para finir a essa carreira são bobospos, para limpar cabeça para esperar 50 anos e alterar carnes contingham. data... Bo! O que você era o Maldiado? Se você pensa, por isso. Se você fosse o paizador que você vive, o Maldiado, embandido, em columnas, em palado, em um barato ao Algarve, quando era o melhor Maldiado, em palado. Você tinha que ir a nós. Contadores de mentiras, em palado. Quem值ле força? Quem saou o Maldiado? Quem saiu o Maldiado? Quem saiu o Maldiado? Eles não saiam o Palmo do mundo, com o Maldiado em Algarve. A cabeça era de novo. Eles têm dito a cabeça com a cuca e a manga. O pai, a cuca e a branca. Eles têm dito no pecado. Eles têm dito no mundo. Eles têm dito no comentário e não têm nada. Eles têm dito, sendo o que eles têm dito. Não têm mentira. Eles têm dito. Eles têm dito. Eles têm dito. Eles têm nomeado como diretor de jornal. no pincha, como comentário do Radio Capital, mas o que tem? O que formação que tem a Dramani Giallo? A Dramani Giallo? O que você senta? Boa, meu amigo, o que você está dentro de mim? O que formação que tem para ser como diretor de Dramani Giallo? Um bandido de monstros que está ali bem, um bimbo de droga, filho da puta paa. Uma liga que não é a R.8, uma liga, mas para o filho da puta paa. E a Dramani Giallo? Não é estupido, não é? Não pensa como a minha mentira. Não, não é estupido. Dramani Giallo? Mas você senta que você abriu o cuco, uma pessoa sacralata, sua mão trundada, abriu a boca dela, você toma carro de jornal no pincha Dramani Giallo? Você toma alburado para o filho? E Dramani Giallo? O que é possível? O que é o nível que você tem? O que é burro, burro, burro? O que conta? O que conta? O que conta o dinheiro na algarve? Como um muro, muro? O muro que sai de onde? O que leva o prato na algarve? Você está aqui no cara, o que é o cuco, o que é o Dramani Giallo? Você está sentando aqui raro no capital? Você não está contando mentira como um comentador que sai de onde? Não, domingo tem que vir, não sei de que, domingo tem que ouvir, quem não mede, quem não deve, não termine, não sei de que. Mas, não tem que ouvir o papel, Dramani Giallo? Quem furta o treino do jornal, quem compra o mesmo? Quem compra o treino? Quem compra o casa? Nem dois anos e meio que eu vou saltar por ali. Não dá para conseguir dinheiro, Dramani Giallo? Não dá para sentir que burrado como uma meca. Não tem orgulho para fazer uma raza para tomar uma bocada, para pedir Deus, para fazer só um bandido. Dramani Giallo, tem orgulho para sentir que burrado, para sentir que burrado, para abrir só um burrado, só um trucilado. mas quem vai se sentar assim a boca meia de Deus vai ficar tipo de limari vai ficar tipo de cafir cozido vai ficar tipo de diabo como diretor como comentador errado capital como raro áfrica aliás comentador errado áfrica fala que tudo burro se tem tudo pateta e tudo sagrada vai ficar em cadeira que merda que cabeça que cabeça assim cabeça uma boa de papai só com muito sei lá e outro mundo sei lá e outro mundo sei lá o que é a barra vai ficar em balo pra ver que ela conseguiu a trabalho de Deus a boa barra a boa de papai a boa de que não tem que ser problema a matriz você tem que estar na mão feio que não tem que ficar dentro cobre vou bunga não sei como é que é que é justiça que é que justiça tem na minha pessoa a trabalho de Deus a boa de que é a boa pegado na boa está metido ferro dentro cobre vou cobre de cadeira para boa o tipo que tem para bom filho e todo a boa de que não Você disse, meu filho já vai trabalhar em baia. Como comentário, como comentário? Meusus, eu não digo, como comentário? Eu digo... Você pode achar menos o comentário? Você vai tirar a baia em baia cara? Sofrer de puta! Aí você vai falar em baia de quem é o comentário no radio Africa. A minha irmã vem aqui, o que eu estou sentado para pensar em que esses braços e fés, e vocês entender que esses braços e fés que vocês vão lá no bosta lá no palco. no Algarve, eu estou com o diretor do jornal, não pegue um dia que o Algarve já falou, ele mesmo tem que estar pedindo o diretor do jornal não pegue, se eu sou uma cobertura, eu quero ser parentesco um lavador de prato no Algarve, que se torna um montão só o lavador de prato no Algarve quem é? quem é o Algarve? um ponto a voz, quem é o Algarve já falou? um ponto a voz, quem é o Algarve? está sentando aqui errado, não conta mentiras, como é um comentador burro não fala uma voz, que ele é burro na natureza, que ele não sabe nada que ele só conta uma gente mentira, ali no Algarve, vai falar como ele é muro não ganha aqueles, não ganha aqueles milhões que estão a tomar esse dinheiro vai falar muro que eu sei onde é que é burgonha e eu vou no Biaga Antão eu vou no Biaga Antão é que é burgonha eu vou no Fuga Grande que estão aqui com o Biaga Antão eu vou no Biaga Antão, eu vou pensar eu em quem? eu vou pensar eu em super-homem, como eu tenho aqui boca É a willingness to suffer a fuga, aよろしく 부탁ar. Para quem não lua morrer, se torna a morrer e que você escura uma morreria. Seuna morreria, os lacrosse, pensam que você sei que assim? O que nós anymoreamos? Nós não temos que ser uma marinha de guerra Nós se fundamos as marinhas de guerra Nós não temos uma pape de guerra Nós não temos que ser contada Essa é a gente, nossa pape de guerra é matada Nós não tem que ser uma mãe, ela é vida Muitas pessoas poundadas Eles não tem que sermos Mas nós não temos que sermos Nós não temos que sermos 7 de junho Deu ultrapassado E agora está sempre a Uganda Não tem nada a dar doido, não tem nada a dar doido O nosso tipo de�ra abroca na cadeira Lamar discomfort Lamar dente 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 Eu penso que tudo homem é por meio. Eu penso que tudo homem é por meio. Eu penso que tudo homem é por meio. Puta que pariu. Fala para os filhos que estão na Europa. Filhos que estão na Rússia. Vocês que estão de puta que pariu meu papi. Meu papi é um filho de puta. Meu papi é uma furtura. Não tem dinheiro. E tem que bater forte tudo que não é esse respeito. Meu papi é uma furtura. E não tem furtura mesmo. Não dá dinheiro. Não manda bom dinheiro. Não dá dinheiro. Não dá pist Prizeira. Não dá dinheiro. Primeiro que o meu papo é um filho de puta. Tem que conseguir meu papi. Quem tem seu papo de chefele verdade? Vou fazer uma batalhada com as fichas marinas. Tem que bater a gente dentro da minha On that putzinha Dentresbre, São militares que não tem boraven cię. Falta respeito. Tirantos. Vou parar e vai parar e vou pensar. Todos em�a. Não tembora. Quem tem nada de productive accomplishes? Eu vou fazer a marinha, eu vou fugir até a biaga, eu vou reventar a cadeira, se não vai faltar o espírito. Dentro da marinha, o dia que vai falta o espírito, eu vou reventar a cadeira, com bala da biaga, se não é rival a massa. Biaga, eu vou fazer a marinha, eu vou dar para encabrar aquela luta e tomar aquela terra, não vou fazer nada. Eu vou fazer a marinha, quem é biaga? Outra fia, quem é biaga? Puta que a barra é biaga, tudo dentro de ali, dentro de uma cadeira, sabe a marea? O papa é que porcaria, as tintias, os biazucas dentro da cobra, toda a bunda, ele vai vindo com fete. Se eu caista quem nasce a biaga, não quero fazer a biaga, acredito? Puta que vai dentro de uma cibota é biaga. Eu vou fazer a marinha, eu vou fazer a marinha, eu vou fazer a marinha para a bilba, para a família, para todas as continues nas cibas. Acredito. Em 11 anos. Né papai camada em cachorro um cachorro. Brasilem do Brasil. Mas jovens e jovens ainda com uma mãe com o combate. O combate quer sair de onde. Não é que sou do combate. O combate da cadeira do papai. Não é que sethei. Não se estejas em uma terra. Deu que falta de espírito. Que terra vai tomar na tua. Com de se socorrer contra mentira. A minha mãe me mata. que se sofreu embalo na batalha na batalha na quimici que por cinta na terra tudo hora ele abre a cadeira se sofreu na cadeira ele só protegia bandida durante 5 anos de porcaria ele só protegia ele só protegia se sofreu militar não guerra não fazia guerra é filho da puta ele é que ele tem como eu falei é filho é filho é filho é filho é filho é filho ele é filho depois do 7 de junho quem vai libertar é filho que vai libertar o bumbu não fará é filho que não sai se어 fala é filho ele 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 é filho o bumbu ele é celebrity é filho ele é filho se for faltando o respeto não só falta o respeto porra is elas por aí eles não극am você vai Então pudesse uma vinha para se botar para um avião para mesmo subir ali, vai garantir uma coisa. Como uma dica lá. Quando você está então, você pode falar com educated com uma raposa de espalhar de Barcelona, vai no fim do quadril, pode ser com o coco. Você pode ficar na tentativa, você pode gerar dinheiro para vender em qualquer parte da Europa. Você pode pensar como se fosse mais fácil de ganhar uma fama. Você pode ter uma pessoa que está em uma casa e quem tem uma arma. Ei! A minha senhora não está chorando mas está com os cérebros. Não está chorando mas está com os cérebros. O filho de mim é tudo, não sabe onde é que está na Bilibão, na Barcelona, na Portugal, não sabe onde é que está Então, eu não mate, se eu mate um dali na Bissouca, eu estou com a letra de arma Então, meu avô pensa, eu não mate Quem é que eu mate, se eu abro a boca, só o coquete é tirado Toda hora que esse temperamento quinto, está bem e abre esse boco, que peta, é uma bunda de dali Quem é que eu mate, então? Quem? O pessoal mate um homem nosso Militares, que não é pessoal, marinha de guerra, que eu vou fugir mesmo, eu vou ranger a malcaresa, eu vou pegar se soco Eu vou pegar se soco, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar na Biam Militares, que eu vou mele, nenhum, um coco de conversa de ameaça Eu vou pegar, se eu consigo pegar, guerre, não faço guerra, eu não faço guerra, eu não faço guerra, mesmo tenho um bias Não digo quem que mora, ele mora, quem que se fica, fica Para que não é pessoal, liberta de bandidos, um bias Guerra que eu não faço Para, 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 para falar, um alguém com uma Presidente, Presidente que quer se sentar na terra Um filho, amigo da puta, eu falo, que não ia dizer que não ia dizer que não ia dizer nada Está triste nada só toma leba e cana ticinada só ienda ienda e faça o chamar de que me conhece de 200 e tal viagem e senta a live só um dia e está chegando aos amanhã e vai e chegando aos amanhã e vai o rabino não cura o curso sim quem que você soca em bala quem que vai para mim vai para o papel de conversa é uma estúpida na pera agora a minha própria papel é full ou só pretende norte de Irlanda não pera agora não quer que se o que vai nada que não sai fio da puta marinha de guerre por fazer as coisas tudo que eu vou fazer é um bairro barato é um bairro marinha a pera agora eu vou ficar com a marinha quem que eu vou ficar para falar eu vou ficar com a cabeça e eu vou ficar com a cabeça e não vou ficar direito eu vou ficar com o pai e eu vou ficar com os amanhã e não tem mais 5 minutos e os meninos que estão com a bunda não que estão tomando a bunda e estão na pina na rua é novo o bairro que eu vou sair a voz a voz que eu vou assim gente aqui na papel que eu vou sabe gente aqui na papel que eu vou sabe a voz meninos na conta a voz se eu não tenho uma boa polícia a minha lugar de polícia de aqui na visão primeiro gente aqui na bairro gente aqui está vindo e você é MD MD para a boa bi para a boa bi linda para a boa com essa bairro e a bunda não aqueles que não são com essa fim de carreira gente aqui está na voz MD segundo na conta a voz uma conversa essa que é verdade é para a jovem se eu não sou 14, 15 anos só fuma MD que você trabalha só como é que você pega a bruta de bairro a bunda não é 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 bairro a bunda tem que pegar é finir do cadeira só na hora que eu tirar a bunda na rua para o fim deles cadeira mesmo para o fim deles cadeira está com lanja sem mama de bunda bairro a maçotos não vai bairro a bunda não vou parar para pensar que é meninos não é meninos precisa de ajuda é meninos que para na caminho é meninos é meninos está cotizando é vai cumprir MD é na fuma MD se bairro a planta ele gosta como é bairro a bunda não 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 é bairro a bunda é meninins é encerro é meninos são bairro a bunda não é cedida foi de medo é meninos são meninos os bairros não é maçotos filho da puta, calou-me que não é bem caçado assim calou-me que não é bem caçado assim filho da puta de merda, é isso que eu vou me ensinar naquela pessoa, se eu não me meter, vou pegar na cadeira se eu não me meter, se eu não me meter a minha filha é galã, com uma porcaria não pego na pistola, na cabeça, não fugiu no muro, nada, não sai não pego na filha, com uma porcaria, não pego na pistola assim, bem um braço filho da puta de merda, boa família vou meter, eles perna cadeira, vou ser da minha filha puta, andarem, pá a meninos que tem respeito, a meninos que tem educação mesmo, falta de educação que os meninos terem filha puta, falta de fim de cadeira, nem para pensar, quem que é papel de comandante, nem que até não bata fala, não, não vão fechar cor de homem cor de homem, acabou fechar nem discoteca, para fim deles cadeira policias, vou pegar, vou panhar vou fim deles cadeira, se vou tener ácido, vou pegar na mama de bunda vou lanhar, lanhar a mama de bunda se vou fazer, se vou fazer se vou meter meninos perem na cadeira bada bunda, um dia carnaval de bunda, nunca é na facinada bada bunda, nunca é na facinada se vou acabar, é meninos que é coisa de bunda não dá, de gossos, um dia vou não ir na carnaval, suma na brasileira, é meninos é meninos que tem respeito, que tem educação, quem tem, não, não tem pena, não filho, não fala da voz, não tem filha de 19 anos a minha filha, pampanha minha filha não é fuga, não é na cabeça e morro não é pistola assim, pim me cabe agora, vai não tem filho que vai bater a bunda na rua suma aquele outro máximo, daqui máximo aquela prova, se cair em China se tulo, se eme de aqui na saco de saco de se mama assim como é que é? homens também, tulo, guintos, tudo que está dentro aqui barburos, buros, buros buros, não tem tempo menino, o bade é bunda não assim, não tem tono, não tem ido, não tem é meninos esses que tem o respeito, é meninos na bição se eu der meninos rosa vou ficar com essa fim de esses cadeiras vou ficar com essa fim de... polícia, só esse bom recado, esse paposto nem se eu falo não como a Badiucaba vou buscar eles nessa casa nessa casa, ou vou buscar eles lá no Tula onde estava a fuma MD vou ficar com essa cadeira vou ficar com essa cadeira quem que é papel de comandante quem que é papel de chefe não está na paz, esses meninos morrer na cabeça se eu der meninos gostam se eu der meninos que eu gostei de bundar na unidade é Deus alguém fala de uma casa lá na zona de de como a própria na zona de Bor rapazes bundanum bundanum mulheres bundanum que é isso? agora eu tenho governantes que param no caminho de bandidos que não tem nada como a concursa deve estar nascido eu tenho governantes bandidos gente que salta por ela não tem nada alteridades que tem terra está na própria cabeça abaixo e arriba terra está cabeça abaixo ue pode ser ali e aí pade é definida pWelcome que salta terra comando assim bagra mano bagra mano bagra mano de alôta de sinta na kirado e cana papé cujas cujas que é debida papé que é papé cujas que é debida difundir cana difundir Mas Bia Gantan Na abri Que isso é cadeira Bom consumo a bem Para mostrar como é mais malcriado Bia Gantan Bia Gantan Nya pape Mabo da pa Ginebisão Nya pape Gereia 11 anos Ambe filho de militar completo Bia Gantan Puta que pariu Tudo com filhos Tudo com família Abo cabali Se Ginebisão cabali Até onde Bia Gantan E abo Abo bumi Que Ginebisão Na manga de porcaria Bia Gantan Abo 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 Diabo Bia Gantan Na pera Agora que o sobrinho Que está bem Lava ali Eh Agora que o covo Mandeiando bem Na doutor Tudo Para ver o covo Bia Gantan Bia Gantan Toma aqui Canali Sua merda Do caralho Diabo Inferno A puta Que pariu Bia Gantan E a Direto Cava Na batera Bia Gantan Comandante Pape Quem que vem Fica mal E pepile Pepina Se bolso Me canteras Me comporta Me comporta Me comporta Uma nervana Bupila Dentro do covo A böl向 da Boca Sibila De puta Cosmo Interessa Em Me comporta I Minha vida Minha vida Minha vida tanaval Olha Ton Ilha Estrebbe Art Domingo Mandei Baba Militares corner middle I nem nada, é um pantano é um pantano, é um foguete fuga e um maté a gente vai botar lá lá e eu vou pegar os chefes é um bom signor militares se for fuguer, um pagnolo vai botar lá na paleta bom, direi que vai